Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Mais uma vez nós por cá, dando início a mais um vídeo, a mais um registro. E hoje estamos aqui no estado de Minas Gerais, zona da Mata Mineira. Mais precisamente, chegando aqui na cidade de Rio Pomba, que está pra nossa frente aqui. Pra trás, é sentido Ubar, sentido Dona Eusébia, Cataguases e tantas outras aí. Pra quem segue aqui pela esquerda, vai estar indo pra Juiz de Fora. No meu caso aqui, eu estou indo sentido a Barbacena, Belo Horizonte. Então, bem na chegada aqui, eu me mantenho aqui à direita. Pra quem vai pra Juiz de Fora, se mantém aqui pela esquerda, que já vai sendo aqui a MG 133. E aqui, à nossa direita, nós vamos passar pela cidade de Rio Pomba. E aqui já é a continuação mesmo da MGC 265, que vem ali de Ubar. Então, aqui, nós vamos passar mesmo dentro da cidade de Rio Pomba. Sentido aqui, a Santa Bárbara do Tugúrio, sentido a Barbacena, Belo Horizonte. Vou mostrar pra vocês lá na frente. Tem uma esquina ali, um pouco chatinha pra fazer. Com um veículo longo aqui. Nove eixos, 30 metros. Mas não é nada demais. Não é nada que não dê pra fazer. Dá pra passar de boa, tranquilo. É só ter atenção ali, bastante cuidado, pra gente tá virando ali pra direita. Tem um posto de combustível, à direita. E ali, o lugar mais chatinho mesmo. No mais, é só o movimento da cidade. É uma cidade pequena, a gente fala. É uma cidade pequena. Tem quase 18 mil habitantes aqui. A cidade de Rio Pomba. E a gente acaba passando aqui, pelo trânsito da cidade. A estrada aqui, com bastante trepidação. Tudo faz barulho. Então, é bem complicado. Estou pedindo desculpa pela voz aí, pessoal. Minha voz, ela já é bem anasalada. Mas eu tô gripado. Aí ela fica um pouco pior. Já estamos passando já. Os piores dias já passaram da gripe. Agora ficam mais aí, esses sintomas aí. Como a voz bem anasalada mesmo. Então, esse caminho aqui, vamos dizer assim, é a principal ligação da BR-116, principalmente. Ali na cidade de Leopoldina. Vamos ficar atento aqui, porque o pessoal para o carro bem na beiradinha. Se a gente passar certinho ali, corre o risco de pegar. Então, pessoal. Para quem está vindo ali de Leopoldina, para acessar ali a BR-040. Ali nas proximidades já de Correia de Almeida. Antes um pouco ali de Barbacena. Então, para quem vem ali, sai em Leopoldina. Vem em sentido Cataguases. Passa ali por Dona Eusébia. Iraúba. E depois aqui, é Rio Pomba. Vai em sentido Mercês aqui. A princípio. Em sentido a Santa Bárbara do Tugúrio. E depois ali, até acessar a BR-040. Então, a curvinha que eu falei, é bem naquele semáforo ali. É só a gente virar para a direita. Quando a gente está vindo de lá para cá, é mais chatinho. A gente tem que fazer um contorno ali embaixo. E para o nove eixos aqui, 30 metros, é bem apertado mesmo. Mas agora, nesse sentido aqui, é até que bastante tranquilo. Tem o posto de combustível aqui. Aqui eu costumo segurar um pouquinho antes. E depois eu entro um pouquinho aqui. para a gente poder estar virando ali com tranquilidade. Vou abrir os vidros aqui, para a gente observar melhor. Então, ali tem placas. Barbacena, Belo Horizonte. Só virar à direita. Quando a gente vem de lá para cá, a gente passa atrás da árvore ali. Aí que ali passa bem, bem a conta mesmo. Vou puxar um pouquinho aqui para a faixa da esquerda. Dei uma sinalizada. Não está vindo ninguém aqui. Para a gente poder virar aqui, ó. Virar sobrando. Vamos lá, ó. Passa bem tranquilo. Passa bem sobrando. Às vezes, alguém vai passar por aqui. E às vezes vai tirar informação ali com alguém. Às vezes está num veículo como esse aqui. Aí a pessoa acaba colocando medo ali. Na pessoa que nunca passou. Ah, lá tem uma esquina lá. Uma curvinha lá que é chata. Talvez não dê para você passar. Mas não. Dá para passar tranquilamente. E dessa forma, nós vamos passando aqui pela cidade de Rio Pomba. Rio Pomba que também aí ganha às vezes o apelido aí de capital do Fusca, né? Hoje não mais. É raro a gente ver aí o Fusca. Mas na época, né? O Fusca estava mais no auge aí. Claro, é um carro histórico, né? Sempre vai ser. Mas na época aí, Rio Pomba aqui era chamada Cidade do Fusca. Disse que tinha muito Fusca aqui na cidade. E hoje é domingo, pessoal. Hoje está bem tranquilo. Dá para a gente ver aqui as ruas mais vazias. O comércio fechado. Mas dia de semana, a gente tem que ter muita atenção para passar por aqui. O trânsito fica bem intenso. Carro parado de um lado e o outro. Pessoal nos comércios aí. E bastante movimento. A rodovia aqui é uma rodovia relativamente bem movimentada. Então, dia de semana é bem mais complicado. Mas hoje está bem tranquilo. Domingão. Parte da tarde. Está bem tranquilo mesmo. Rio Pomba aqui está 74 km de Juiz de Fora, né? Juiz de Fora está para a nossa esquerda ali, como eu mostrei lá em cima. Seguindo-se ali pela MG 133. Passando ali por Tabuleiro. Município ali, proximidades de Bial também. Coronel Pacheco. E Juiz de Fora. Bastante trepidação, pessoal. Está muito trepidando mesmo. Época de chuva, né? Essas rodovias aqui sempre. Sofrem bastante. E aí, até que vão arrumar depois. Um tapa-buraco, alguma coisa do tipo. Demora e demora muito. Então, é isso aí, pessoal. Dessa forma, passamos aqui pela cidade de Rio Pomba. Vou seguindo aqui, então. Sentido ali. A BR 040. Sentido a Barbacena. Aqui pela MGC 265. Bacana? Um abraço, então, a todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Se assim ele nos permitir. Tchau, 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 tchau.